Fala galera, pois bem, então eu sei pra vocês um novo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh The Duelist of the Roses e o que eu pretendo fazer neste episódio, meus queridos, eu vou duelar contra o vô do Yu-Gi Ou como muitos podem chamar também, Solomon Muto ou Só Muto, que também muita gente ama Mas muito provável eu vou chamar ele só de vô do Yu-Gi, né, porque como ele é conhecido pela maioria das pessoas Tá na carteira de identidade do coitado, a vô do Yu-Gi, é assim que é chamado, o vô do Yu-Gi já era E eu vou duelar com ele nesse episódio, eu tive que dar uma melhoradinha no meu deck, como eu já tinha dito O que eu ia fazer no episódio passado, né, que a gente duelou aqui com o Chad E seria no caso o DC dele em 982, então a gente tinha deixado o nosso DC mais fraco pra lutar contra ele Pra duelar contra ele com o Joe Então, agora eu tive que aumentar um pouquinho, botar algumas cartinhas melhores Eu deixei em 1061 o nosso DC, eu não consegui aplicar uma carta pra deixar em 1070 ou 1075 Porque passava ou ficava muito baixo, então 1061 foi o que eu consegui fazer com as cartas que eu tenho Em pouco tempo que eu tive pra poder mexer no deck E depois que a gente ganhar deste senhor de idade tarado Que a cara de pedófilo dele naquela foto 3x4 da carteira de identidade ali Tá magnífica, né, ele tá com a cara de tarado que, meu Deus do céu, tá olhando pra bunda de uma criança esse pedófilo E depois que a gente ganhar dele, vamos liberar o caminho pro Bakura E o Bakura, digamos que os dois, na verdade, não são tão complicados de ganhar O problema do Muto é que ele faz o Exódia e tem as paredes de labirinto em volta da Card Master dele, né Que seria a cabeça do Exódia E ele tem em volta paredes de labirinto onde eu só vou conseguir ultrapassar essas paredes se eu tiver com um labirinto de tanque Ele está no meu deck, massa, sabe como é que é, né, cara O destino vai dizer que ele não vai vir na minha mão E o labirinto de tanque vai ser provavelmente a última carta do deck Vai me ganhar dessa peste desse véio Então pode ser que eu tenha problema de ganhar dele por causa disso, tá Porque ele tem um labirinto em volta e ele saca direto partes do Exódia pra poder tentar montar ele E se ele montar já era, perdia, isso aí acabou E o Bakura, que vai aparecer aqui, se eu não me engano, ou aqui na ponta Ele é chatinho porque ele fica aumentando o HP dele toda hora, né Ele fica direto aumentando o próprio HP com aquele 50 de força extra que dá o Card Master dele Não ia falar Guild Master agora Maravilha, ele virou meu RPG essa porra Beleza então, vamos duelar contra o Sr. Muto, o avô do Yugi E ganhar Espero, espero que ganhar Ganhar tem que estar nos planos Então vamos Eu nem mostrei o deck porque eu não fiz Reincarnation nem nada E normalmente quando eu vou fazer Reincarnation é quando eu mostro o deck, né Então, tomara fé no coração das cartas que eu tire o labirinto de tanque de primar De primar Ai, não, não tirei Ó, que maravilha Ai, veio uma mão de bosta, né Veio uma porcaria de mão Pelo amor de Deus Vamos jogar essa porra toda fora Ok Ah, beleza, pô Esse aqui é mais um vídeo que eu vou tratar de aleatoriedades com vocês, né Porque muita gente diz nos comentários Caralho Muita gente diz nos comentários Heitor, nós gostamos que você fale de coisas aleatórias Não fique preso apenas no jogo É legal saber de outras coisas e tudo mais Beleza Então, eu vou pegar pra falar algumas coisas aleatórias também nesse vídeo Não... Não exatamente só coisas aleatórias Algumas vão ter... vão envolver o canal sim Eu acho que eu vou guardar isso aqui Que eu posso fazer uma estratégia extremamente útil Ao invés de usar esses equipamentos agora Eu poderia esperar vir o Call of Hunter De fazer com que o labirinto de tanque ficasse zumbi Utilizar esses dois equipamentos no labirinto de tanque E aí sim eu conseguia chegar no mútuo Atravessando as paredes com o poder de ataque mais forte Então eu vou guardar esses equipamentos pra botar no labirinto de tanque Quando ele virar zumbi Então o que eu vou fazer agora Ah, eu vou jogar... Vamos jogar esse aqui, vai Joga fora Se eu conseguir dar a volta com o Skook Knight Eu consegui pegar a força extra na Yumi ali Então vamos lá E ainda tô com um trap aqui Vai ser uma maga vida Isso aqui Zumbi não daria certo Porque eu tô indo pelo lado de pedra E no momento que eu ficasse em pedra O meu zumbi ia enfraquecer, né Então Uma coisa que eu quero tratar com vocês Foi em relação ao último episódio Muita gente no último episódio Quando eu perguntei O que vocês querem Que eu faça de série Após acabar Yu-Gi-Oh! The Dole of the Roses Vocês querem o Tag Force Ou que eu termine o Havishimun Porque quando eu terminei o Havishimun Eu falei Havishimun vai voltar depois que eu terminar Yu-Gi-Oh! Foi uma palavra que eu dei, né Então eu tava pretendendo voltar com o Havishimun Sem nenhum problema Mas muita gente pediu pra mim Continuar com o Yu-Gi-Oh! Uma das coisas que eu achei meio sensata Que foi as pessoas falarem Eitor, não é justo Você pedir num vídeo de Yu-Gi-Oh! Se as pessoas querem Yu-Gi-Oh! Havishimun Porque obviamente quem está vendo Yu-Gi-Oh! Gosta de Yu-Gi-Oh! E vai pedir mais Yu-Gi-Oh! E eu até achei sensato Realmente faz sentido Eu chegar no vídeo de Yu-Gi-Oh! E falar Vocês querem Yu-Gi-Oh! Ou que eu pare com Yu-Gi-Oh! E traga Havishimun Um trade pop Porque eu vou querer mais Yu-Gi-Oh! Porque faz mais sentido É a mesma coisa aconteceria Se eu chegasse no vídeo de Havishimun E perguntar se as pessoas continuariam querendo Havishimun As pessoas, óbvio, que continuariam querendo Porque elas estão lá assistindo Ai! Chegou a labirinha de tanques! Maravilha! Elas estariam lá assistindo Havishimun Então, obviamente, elas queriam aquilo Então, eu achei Realmente Eu fui meio injusto ali Eu concordo, concordo Eu fui meio injusto Então É provável que eu faça um vídeo Falando só disso, tá? Um vídeo onde eu vou fazer uma pergunta Se querem que eu volte com Havishimun Back to Nature Ou se querem que eu volte com Que eu comece o Tag Force Ou se querem que eu faça A Wonderful Life Que seria o Havishimun de Playstation 2 A minha ideia, basicamente, era Terminar o Back to Nature, né? Que só faltava Eu terminar e chegar no quarto ano, né? Que a gente tá na primavera do terceiro ano Então Eu chegaria no quarto ano Pra ir, sim Finishing na série E poderia trazer outros jogos Ok Primeiro deixa eu dar uma olhada aqui Isso aqui é o quê? A Shadow Spell Tá, vou começar a andar aqui, vai Tá com 100 só Mas dá pra tirar um bom dano Ok Tem que guardar pra botar o Labirante Tank Então eu vou Botar mais uma Trapzinha de Brinks Deixa a Trap aqui, vai Terminar essa rodada Pra ganhar mais estrela E vou ter que botar o Takata em casa Então Eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso, tá? Eu vi que muita gente Brigou nos comentários Falando Um discutindo com o outro E ah, blá, blá, blá E sempre quando Um comenta Por exemplo Eito, traz a Havishimun Aí o outro vai lá e responde Ah, vai se fuder Não sei o quê Caralho, pô Vai tomar no teu cu Não sei o quê Eu excluo os dois comentários, cara Porque Não faz sentido O xingamento, tá ligado? Tipo, pra quê, velho? Qual a lógica De você chegar e xingar O outro cara Só porque ele Deu a opinião dele Eu pedi a opinião dele, tá ligado? Deixa o cara Dar a opinião, porra Eu sempre excluo os comentários Quando aparece algum xingamento Ou coisa do gênero, né? Deixa eu já vir aqui Atacar esse que bota Em modo defesa O efeito, se não me engano É aumentar o ponto de vida Então não vai ter nenhum afeto Aqui, não vai Não vai ter nenhum afeto A carta ia começar a gostar Do Skook Knight, né? Começar a ter afeto por ele Não vai ter nenhum efeito O gênio Cadê minha lâmpada, né? Que é o novo Einstein É... Ok, então Eu provavelmente Vou fazer um vídeo, então Caralho, ficou forte, hein? Eu provavelmente vou fazer um vídeo Perguntando o que vocês querem Em algo mais justo, né? Que seria Sinceramente Perguntar em um vídeo aleatório E não perguntar se querem Yu-Gi-Oh Num vídeo de Yu-Gi-Oh, né? Então é provável que eu faça dessa forma Podem ficar tranquilos Ai, vai ser um probleminha isso aqui Que ainda não chegou A porcaria Do Call of Hunters Teria que botar a carta fora Vou botar a carta fora Antes de botar o labirinto de tanque Vou botar mais uma pumpkin Jogar os dois fora aqui E continuar com a pumpkin Feliz da vida De qualquer forma Quando vier o Call of Hunters Ó, vai cair, quer ver? Não, não vai... Ah, não tá zumbi, óbvio Que não vai cair, pô Deixa eu andar aqui com a minha trap Pra deixar certinho aqui Pra ele não vir me atacar Ok Não, tinha que ir o Violet Crystal Vambora Outra coisa que eu quero falar pra vocês Nesse vídeo Além desse assunto de eu ter falado Que a gente vai fazer um vídeo Ó, ele pisou na carta Que ele equipou Nossa, que retardado, véi Maluco retarda, véi Nossa, ele soltou vários equipamentos Daquela carta, véi Tipo, muitos equipes, véi Nossa, que demente, véi Até que pariu, viu Ai, ai Você vê cada coisa Deixa eu andar aqui Com outro Shadow Spell Falando nisso Eu vou ter que tirar o Shadow Spell Porque eu não vou jogar contra o Bakura Que o Bakura Que o Bakura tem um DC Ridiculamente baixo Se não me engano É 750 Eu acho 750 760 É ridículo Descer do Bakura Nossa Chega a estressar É porque o campo dele é Crush, né E ele precisa de monstros Que são abaixo de 1500 de ataque Pra poder andar livremente lá por cima Isso vai ser um saco pra mim, né Eu vou ter que mexer muito no deck Depois que terminar esse aqui Vai ter que rolar um cortezinho Pra eu poder mexer no meu deck Ok, ok, ok Tem que botar o Labirint Tank agora Não vai vir tão cedo Essa porra de carta Ah tá, vamos primeiro jogar Vamos jogar essa Pumpkin fora Vai, fuck the police Vou aumentar um pouco o meu HP Deu LP O Life Point, no caso Ah, beleza Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que Nesse final de semana Eu tinha dito no Twitter Que provavelmente Eu iria fazer uma live stream Aqui no Você se Lembra Ou falando de animes Ou capturando algum outro lendário Só que surgiu um pequeno imprevisto Que não é previsto, né Uma vontade, digamos assim Aqui na minha cidade Que eu não sei se muita gente sabe Eu moro em São José, Santa Catarina Eu sou um catarinense Então Não sou paulista Não é porque eu falo mano Que eu sou paulista E sim porque eu falo com muitos paulistas Então Os paulistas passam as manias pros outros Esse é que é o problema E Todo mundo acha que quem é catarinense É que é manezinho, né Não, eu não sou um manezinho Embora eu more perto da ilha de Florianópolis Eu não sou um mané Que é só lá pra fundo da ilha mesmo Que as pessoas falam Tastola, tastola Esse jeito assim E É sério Eu inojo Esse jeito de falar Eu acho patético, velho Eu fico agoniado Quando eu vejo gente falando assim Dá vontade de dar um tapa na cara E falar Fala direito, caralho Porque, meu Deus, velho Tem cada reloco, velho Tem cada uma que você pega Não, velho Não era pra ativar, velho Ah, vai se foder Gravit Bind vai parar minhas traps Não, o Gravit Bind não tem o mesmo efeito aqui Então Beleza, então Vai parar só isso aqui permanentemente Tá de boa Então tranquilo Ok, vamos andar aqui então Com os Cooknight, velho Então Não, eu não sou manezinho Só pra avisar E eu moro aqui em São José, Santa Catarina E Vai ter Eu ia falar que Que eu não iria lá no Twitter Mas eu acabei confirmando Porque muitos amigos meus vão Aqui do YouTube mesmo Então E lá vai ter alguns campeonatos de jogos também Vai ter campeonato de Naruto pra Play 3 Vai ter Mortal Kombat Injustice E alguns outros jogos Tekken, se não me engano Vai ter também Então Não que eu vá participar de algum Mas Que eu pelo menos Pretendo Assistir Ou participar Que é um evento de De Anime no caso, né Anime Gakuen O nome do evento Pra quem não conhece E mora aqui Em Florianópolis Ou Palhoça Ou sei lá Qualquer outra cidade Aqui de Santa Catarina Fique perto de São José Que é onde eu moro E quiser ir no Anime Gakuen Procura no Google O site Eu não tô fazendo propaganda, tá Eu não tô fazendo Não tô ganhando nada Pra fazer propaganda do evento Eles nem sabem que eu existo Provavelmente Mas É porque É uma maneira De eu falar com alguns inscritos E tudo mais, né Quando teve o Wasabi Do ano passado O Wasabi foi outro evento Que tem aqui em Santa Catarina Eu não fui no desse ano Muita gente foi pra me ver Mas eu não fui Não deu pra me ir Opa Dá pra botar o Labyrinth Tank já Então vamos arrastar Essa Violet Crystal pra cá Vamos vir aqui Botar o Labyrinth Tank Magnífico, poderoso, sensual Essa sensação Vamos virar aqui Essa maravilha chamada Monstrinho lindo Que transforma tudo em zumbi Tá na carteira De identidade dele Isso Que mora aqui perto Que mora aqui perto Que quiser frequentar o local Chega lá E sei lá Eu digo no Twitter Com qual roupa eu vou estar Que nem eu fiz Quando eu fui na BGS Na Brasil Game Show Inclusive eu vou na BGS Desse ano também Pra quem tá perguntando Então Pode ficar de boa A gente se vê Se você for lá Eu converso com os inscritos Sem nenhum problema Eu não mostro O meu rosto aqui no canal Eu não sei se eu jogar Aqui o Violet Crystal Vai destruir Não é pra destruir Tecnicamente falando Não é pra destruir Mas se destruir Eu vou ficar meio puto Não é Ah tá né Sabe como é que é É meio bugado Essa porra Já aconteceu antes De destruir o monstro Porque eu tinha botado Tinha mudado o tipo dele Vai ser mágico isso aí É valeu Sempre tem uma magiquinha Enchendo saco Aquela que eu falei Não foi né Mas Quanto que eu perco Essa aqui Perco nada Três rodadas de pausa No problem No problem Everything's fine Dá pra chegar nele ainda Eu quero pegar uma Red Storm Se eu não me engano Ela tá no meu deck E eu quero tirar Essas mágicas todas Que estão em volta Eu dei um tapa No meu headset agora Deve ter dado um stone Agora pra vocês aí Que meu Deus Deu um tapa No bagulho Ai 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 Que genialidade A pessoa E se eu perder Minhas cartas Eu acho que eu vou De qualquer forma Botar A Red Storm Sim Deixa eu fazer o seguinte Então Vamos pegar Joga fora Joga fora Joga fora Pra esperar Vim uma Red Storm Linda Esbelta Eu já vou pegar O labirinto Joga pra cá E poder ficar Andando com ele Agora aqui Na próxima rodada Eu já vou Tentar pular O labirinto O problema é que Isso aqui é tudo Mágica Pode ficar de boa Pelo menos Não sei se tudo Mas pelo menos Duas vão ser traps Que o avô Que o avô Do Yugi Tem traps Ele tá montando Exode Esse é o problema Ele só pisa Nas cartas Que não são Essenciais Pra ele Pro plano De Pegar o exode Digamos que o deck Dele é um deck De te parar Vamos botar assim São traps Que param As suas cartas E isso Realmente é um saco Porque você fica Três rodadas Sem se mexer Coisa desse gênero Entendeu Então é realmente Bem porra Isso Vem aqui Red Storm Veio Não, não veio Agora vem a Call of Duty Tá ligado Quando é mais útil Tá, vamos fazer o seguinte Mandar aqui já Eu poderia botar Mas eu não vou nem Botar nesse aqui Não Vou Largar aqui Não, não vou largar Aqui não Vou deixar o Copycat Aqui vai Vou pegar o Copycat Só pra lá pegar Alguma coisa Na próxima rodada Deixa eu ver Que tem no cemitério dele De mágica Não Não Final Flame Não Não A gente não ganhou Nenhuma Red Storm Ainda Tá difícil De ganhar Red Storm Deixa eu ver Gravity Binge Não Não Fake Trap Que porcaria Tem Fake Trap Isso aqui é o que? É parte do exode? Não Fio de Monster Ah, então isso aqui é tudo Monster Ele ganhou força extra Aqui, não ganhou? Isso aqui é tudo Monster, então Beleza, então Beleza, então Vamos andar aqui Com a Shadow Spell E terminar A nossa vez Tomara que eu consiga Ganhar dele Sem nenhum problema Eu espero Duelar com o Bakura Ainda nesse vídeo Não sei se eu vou conseguir Mas eu espero Ainda conseguir Duelar com ele Sim Tomara que eu não seja De nada Que pariu Esse cara é chato Olha que exército Que ele tá montando Aqui na minha cara Deixa eu fazer Aqui Red Storm Não, não veio Red Storm Maldita Filho de uma égua Corna do caralho Deixa eu vir aqui Botar Que porcaria Que porcaria Larga aqui Até a vó do Yugo Tá meio gaga Ai, Time Seal Merda Puta que pariu Peste de personagem Quantos soldados Acho que é eterna Time Seal Permanente Ah, vai se fuder Eu não acredito Ah, puta que pariu Caralho Que filho de uma égua Tem efeito Olha a bosta Olha a bosta Vai morrer o Skook Knight Que merda que você vai fazer Com o Skook Knight Não vai fazer nada Eu não sei o efeito Daquela carta Ainda bem que não Afeitou meu monstro Ah, vai se fuder Eu gosto de ficar dando volta Nessa merda Ah, vai tomar Vai tomar Vai tomar Tremendo os fire Na fuça Na fuça Seu corno Agora pelo menos Estou cercando ele Com o Skook Knight Acho que o Skook Knight Dá conta Vai pegar a Yama Ali embaixo Vai ficar de boa Vai ficar tranquilo Vai ficar tranquilo Ok, ok Nada está perdido Nada está perdido Vou poder andar Mais de uma casa Então está tranquilo Isso aqui só são monstros Então Ai, ai, ai Vamos lá Dá para ganhar Dá para ganhar Ai, ai, ai Atira ponto de vida meu 500 por cada monstro Em campo Eu tenho muitos Então vou atirar 2.400 Maravilha Não, não é 500 É 400 então Ou 600, sei lá Não lembro quanto Que essa carta tira Também não lembro Quantos monstros Eu tenho em campo Ok Deixa eu ver aqui Monstros que renascem Eu poderia matar O meu próprio Mas eu ia perder Todos os equipamentos Que eu botei nele Então Não vale a pena Ser inútil Tá, deixa eu andar Com os cookies Da gente aqui Então Já meti bala Aqui nesse corno Agora achando O próximo rodar Eu já ganho Só quero jogar A carta fora Aqui então Vai Vamos pegar aqui Call of a Hunter Memo Vai assim mesmo Tudo unido Ih, já dei mão demais Fazer o seguinte Vem aqui Joga aqui Fuck the policy Tchau Ainda equipa O rude O zumbi Mais Fake Desse jogo É o mais Troll De todos Você vira E ele ganha 500 de ataque Só pra ferrar O piquete Passa pra cá Vai Ok Ai Agora você vai fazer Isso vai ficar Só fugindo Botando carta Na sua nádega Na sua bunda Pra tentar fugir De mim Só que você Não vai conseguir Cara Você não vai conseguir Porque eu vou Ficar te perseguindo Eternamente Eu quero tentar Dar a volta Com algum outro monstro Porque a ideia Era eu atravessar Com o labirinto de tanque Só que vai ser um saco Eu não vou conseguir Ficar atravessando Com o labirinto de tanque Toda hora Ó, uma parte do exódio Ainda bem que eu acertei Aqui Muita gente perguntou Pra mim Então por que você Não deixa O avô do Yugi Fazer o exódio E tudo mais É porque se eu deixar ele Eu perco Né Esse é o pequeno problema Vamos usar tremendo Os fire aqui mesmo já E se eu deixar ele usar Eu perco Esse é o grandíssimo Problema Corno do caralho Velho Que filho da puta Velho Que desgraça Ai, ai, ai Meu querido Isso aqui tá maravilha Mas eu tenho uma ideia Joga aí Joga aí Sou um gênio Sou um gênio Gênio Cadê? Eu quero aquele lá Não é esse aqui Não é, não é, não é É esse aqui? Não Também não é time seal Just this É esse aqui Próxima rodada Tu pede, meu compadre Que eu não posso usar O copycat Deixa a carta preta Como se eu já tivesse Utilizado ela na rodada Ai, ai, ai Pelo menos eu liberei Uma das... Ah, não Já ganhei Agora não preciso nem usar A próxima carta Ele vai botar essa aqui E eu vou poder utilizar Na esquerda aqui Porque eu fiz ele usar a trap Então De qualquer forma eu já ganhei Porque o Skull Knight Vai dar mais de uma casa Nem vou precisar usar essa trap Nem vou precisar sacar mais nada Olha aí, eu ganhei um duelo Sem ter medo dos fire Viu aí, ó Palmas pra mim Cadê a palma? Uh! Ganhamos Do senhor Solomon Muto O O vô do Yugi O grande vô do Yugi Que tá na carteira de idade Do rapaz Vô do Yugi Ok, vamos ver se a gente consegue Alguma coisa na roleta Alguma coisa que presta Desse praga Ai, ai, ai Sim, você pode conseguir As partes do exódio com ele É meio óbvio, né? E vamos tentar aqui Encontrar alguma carta boa A carta que parou Eu tento caçar, tá? Vai! Duela sem rosto de novo Duela sem rosto Eu falei lindo Donzela sem rosto Vem duela Que porra uma duela Vamos lá, agora! Ah, até que foi bom Agora pode ir qualquer uma Foda-se Tem um mago lucro De capa preta Que eu não sei que carta é essa Eu já tinha visto Mas não sei se tem efeito Ou algo do gênero Ok, ok, ok Pô, ele é dono De uma loja de cartas, né, cara? Ele podia dar uma coisinha melhor Beleza que aqui ele não é, né? Porque isso aqui é Guerra das Rosas Mas... Ah, tirou aquela cara De tarado agora Fez uma carinha de bunda Uma carinha de nada De bunda Então vamos Duelar com o Bakura Eu espero que o duelo Com o Bakura Seja extremamente mais rápido E depois que a gente Ganhar do Bakura Eu vou passar pro Yugi Eu acho que o Yugi Fica aqui em cima Yugi é um bom farm Yugi tem várias cartas boas Cara, tem muita carta boa Com o Yugi Deixa eu salvar aqui Eu poderia até terminar O vídeo por aqui Mas já que vocês pedem Tanto vídeos maiores Eu vou duelar com o Bakura, tá? Primeiro eu vou ter que mexer No meu deck aqui Pra gente poder Diminuir ele drasticamente Porque o Bakura É 750 Eu esqueci de ver ali Mas eu acho que é 750 Então eu vou piorar O meu deck aqui E quando eu fizer isso Eu volto Já volto Ok povo Voltei Deck piorado Estamos agora aqui embaixo Como dá pra ver A mãozinha aqui Tudo bem É 740 de DC Para duelar com o Arrombado Do Bakura Que tem 757 de DC Então a gente tá com o deck Mais fraco que o dele Ele tem um terreno melhor Ele está com o Curse E eu tirei uma Tremendous Fire Porque não tinha jeito Eu era obrigado a tirar uma E eu estou com duas Tremendous Fire Eu tirei todas As correntes de Trap Eu tirei o Copicat Eu tirei o Monstro que Renasce Eu tirei inúmeros Cook Knight Um Sanga Então eu tirei várias cartas Úteis pra ganhar Do Bakura Com este deck Fraquinho, fraquinho Mas lembrando que Até que não é tão ruim Você diminuir E botar monstros Que tenha menos de 1400 de ataque Para poder andar nos Nos Curse Ou nos Crush Sem nenhum problema Então Vamos duelar Com o Bakura E tentar ganhar Desse Arrombado Vamos lá Meu querido Bakura Meu rapaz O senhor andrógeno Da série Yu-Gi-Oh Vambora rapaz Vem comigo Eu vou contigo E este é O terreno Absurdo dele E pelo menos A gente pode conseguir Uma vantagezinha pequena Se eu conseguir Transformar o centro Em deserto E poder também Aproveitar A Coco Oh que maravilha Já ganhei aqui E poder aproveitar também A Coco Evolution Para poder criar A Vespa Utilizando Esse canto de floresta E vou me preocupar Agora com o Crush Transformei uma boa parte Disso aqui Já em deserto Então está maravilhoso Tem acesso diretamente Ao monstro dele No problem No problem Começamos extremamente bem Agora o Labrind Tank Viu de primeira Contra o avô do Yu-Gi E não vem mais nem porra Nenhuma Demora um monte Aqui é rapidinho Aqui é rapidinho Ok Ok Esse é um dos efeitos dele Como eu falei No duelo Com o Muto Você Ele fica enchendo Sempre o HP dele Com 50 50 50 50 Que é o efeito Do cardmaster dele Isso é um porre Meu querido Isso é chato Para caralho Então vamos fazer o que Vamos pegar aqui E atacar Porque com certeza A carta dele não é forte É 400 Porque ele estava Andando no Crush Para ele era bom Andar no Crush Então uma cura É na mão com açúcar Quando você Consegue limpar O terreno de Crush É facinho de ganhar dele Ele dá umas cartas Mágicas boas Aí fica escondendo O cardmaster De bosta dele Mais 50 Não tem problema Seus 50 e 50 Não adiantam contra mim Vamos ver aqui Posso até tirar Esse 50 Que você acabou de ganhar Vamos pegar então Fazer o seguinte Deixa eu Fazer O meu Labrind Tank Virar Um zumbi Para as próximas rodadas Eu consegui botar Alguns equipamentos Na senhoria Tanque Maravilha Vamos andar até aqui Magavia É uma carta excelente O Labrind Tank É excepcional É uma excelente carta Sem sombra de dúvidas Agora que ele está Na retranca Eu posso andar Com o meu cardmaster Sem nenhum problema Vou começar a ser Mais ofensivo Com o cardmaster Agora Vai ser bem mais fácil Deixa eu andar Com ele já Chega que vem de bom Que maravilha Olha que maravilha Já joga aqui já Aquele equipezinho Maroto No Labrind Tank 3.400 Agora o Bakura Já não consegue ganhar Só se ele puxar Um inseto comedor de homens Esse monstro é um saco Porque o Bakura Tem três E isso é um porre E pra mim É um dos monstros Mais excelentes Do jogo Porque Não importa qual A força do adversário Ele vai engolir Entre aspas Ele Vai comer o monstro Do adversário E é extremamente útil Essa carta Ai Vamos botar aqui então Se bem que ele não vai atacar nele Não é louco Em atacar o Labrind Tank Mas Sabe como é que é Vamos andar pra cá então Deixa eu tentar dar a volta Ou no mínimo afastar Pra ele andar com o cardmaster dele Ou tentar Ganhar mais um campo de deserto Pra trazer até aqui Transformar esse resto de crush Em Cemitério Ok Mais cinquenta E quanto de ponto de vida Ele tá já aumentou bastante 1750 Deixa eu ver Oh Que maravilha Minhas preços foram atendidas Vamos fazer o que agora Meu querido Nós faz isso aqui Meu querido Nós faz isso aqui Vai pega Vai transforma isso aqui Em deserto Vai ficar uma magavia Nossa Melhor é na próxima rodada É Eu posso andar com o Labrind Tank Não pode ser agora Pode ser agora Aí na próxima rodada Eu caio em cima do crush Mas como é cardmaster Não vai ser destruído De qualquer forma Vai ser útil Independente da situação Ele vai correr pro lado Obviamente Ou pra trás Então é útil Indiferente da situação Já que não é um monstro comum Ok Vamos lá meu querido Correste Correste Ataca 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 Mas ataca bonito Ataca bonito Eu ganho sem atacar Outro cardmaster Ai que maravilha Que maravilha É isso que eu tava esperando Meu querido Agora você ataca O seu leãozinho Vai pra porra do saco Vai pra morte Vai pro breu Vai pro limbo E eu ataco aqui Maravilhosamente Com esse chamado Labrind Tank Deixa a chance Labrind Tank É lindo Vamos usar aqui Uma heavy storm Só pra melhorar um pouquinho A roleta Caso ele tenha alguma carta mágica Vamos lá meu querido Você tem uma cartinha mágica aí? Tem? Não tem? Então beleza É isso aí Acabou então Falou ganhei Ganhamos do Bakura Em quesito flash Aqui mano Foi muito rápido isso O Bakura é realmente Bem simplesinho Muita gente tá falando Nos comentários Heitor Eu estou achando Você jogando no lado maligno Muito mais fácil Do que quando você jogou Contra os inimigos malignos Porque Até faz sentido O fato de você estarem Achando fácil Estar passando aqui Esse lado Lutando contra os personagens Do bem Ser fácil Mas é porque Eu já tô com um deck bom É por isso que é fácil É porque eu já tô com um deck excelente Tô com ele já montado Vou tentar pegar aquele leão Que eu destruí o último Passou Passou Agora Beleza Passou Passou Agora Ai Tava em cima Vai pra mim qualquer coisa Atirei ele Sem querer Tá ligado É o Leo Gun Leo Arma Junção de Leão Com arma Ok Foi essas As cartas Que a gente ganhou Do senhor Bakura Agora se eu não me engano É o Yugi Que libera Tenho quase certeza Que é o Yugi Eu tinha falado lá E se não vou Esse é um agafe danado Mas acho que é o Yugi Sim que libera Agora Ok meu povo Ok meu povo Terminamos mais um duelo Dois no caso E conseguimos finalizar Mais um vídeo Da série de Yu-Gi-Oh De Duelist Of The Rose Eu vou ter Que melhorar muito O DC do meu deck Eu não vou precisar Farmar Eu só vou precisar Montar melhor o meu deck Porque o Yugi É 1200 e pouco de DC Vai ser um pouco complicado De ganhar desse fio Uma égua E eu vou melhorar No próximo episódio A gente já duela Com o senhor Yugi Moto Tá Vamos tentar ganhar dele Sem nenhum problema E o Yugi Muto Chame de jeito que você quiser Porque seria no caso Solomon Muto Yugi Muto Só que No inglês Ficou Moto Eu também não sei porquê Não pergunte pra mim Mas beleza Então Espero que tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Não esqueça De clicar aí embaixo No gostei Ajuda muito mesmo Então se possível Eu espero mesmo Contar com a sua avaliação Positiva Agradeço muito mesmo A todos que estão Deixando os gosteis Na série do Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses Como eu já disse Em outros episódios Eu não esperava Que essa série Chegasse a tanto Se eu falar pra vocês Que eu comecei a fazer Esperando que não fosse Dar muita coisa É verdade Mas que eu Comecei fazendo Querendo que desse muita coisa É óbvio que eu queria Que desse muita coisa E realmente deu E eu agradeço muito A todos vocês Por isso Ficou realmente Fantástica a avaliação Que vocês fazem A cada episódio Que eu posto Pegando a mais de 4.500 gosteis 4.600 Tem episódio Chega a 5.000 Isso é Totalmente surreal É excelente Então eu agradeço Muito mesmo A todos que estão Deixando a avaliação Positiva aí embaixo Então se possível Continue colaborando Com o seu gostei Que ajuda Muito mesmo Deixe seu comentário Também sobre qualquer coisa Que você queira comentar E é isso Meu povo Um grande abraço A todos vocês E além disso Eu vou fazer aquelas piadinhas Então um grande abraço A todos vocês E sei lá Um tapa no nariz Para os homens Um puxão no cabelo Para as mulheres E é isso aí Um beijo na bunda De todo mundo Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado Você está aqui ainda Beijo Sua vez Sua vez Sua vez Sua vez Sua vez Legenda por Sônia Ruberti